Na casa 2.8 representamos os resultados, as métricas de saúde que tivermos acompanhando com a nossa prática, a nossa estratégia. Então existem alguns métodos de mensuração desses resultados, tipo Pollock e outros. Em qualquer academia normalmente o treinador está pronto para nos instruir nesse tipo de metodologia. O ponto é que você pode em algum lugar obter alguma planilha e manter essa planilha com dados do seu desempenho. E a própria planilha fornecida no curso, a planilha da jogada, também vai incluir algumas dessas métricas não tão completas quanto uma planilha feita para isso. Mas também vai ajudar você a acompanhar esses dados.